E aí pessoal do YouTube, aqui é Álvaro Preto Último vídeo que eu gravei Era referente a Tina Turner E nesse Domingo agora Foi dia 28 28 do 5 de 2023 A minha avózinha faleceu Com 72 anos né A gente fica meio Sem ter o que dizer Tentando Ser o mais resistente possível né E Nada do que eu faço a partir de hoje Vai compensar alguma coisa que eu deixei de fazer pra ela Enquanto ela ainda está lá viva Então é inútil fazer texto no Facebook É inútil Eu fazer esse vídeo É inútil a minha fotinho de luto Do WhatsApp Porém É como se fosse uma mão de via dupla É como se fosse A nossa última tentativa De demonstrar alguma coisa que talvez tenha passado em branco E Eu não tenho palavras Outras Ou raciocínio por enquanto Pra Sei lá Pra fazer qualquer coisa E Quem me acompanha sabe que tem uns dois Três meses Três meses que eu tô Sem motivação Pra tocar Pra trabalhar E E com Essa notícia ainda fica pior Mas Eu pensei assim Eu fiz vídeo Pro 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 Pra Outras pessoas que faleceram Que nem me conhecem E Por que que eu não posso Fazer um vídeo Pra Minha vózinha Que era muito mais importante Do que eles Só que o que eu falar aqui De acordo com a minha crença Não vai chegar mais pra ela Mas talvez O que eu fizer nesse vídeo Seja uma tentativa frustrada De Desabafo E Como eu não sei o que falar Em 2016 Eu Compus uma música chamada Alma Desolada Eu tava num momento muito difícil Não tão difícil quanto hoje Mas na minha cabeça Era né E Alma desolada Significa Uma alma triste Sem consolo Uma alma Sem motivação Sem perspectiva Sei lá É O fundo do poço Tipo É difícil de explicar 100% Né É uma música instrumental Eu vou tocar ela aqui Já tem pelo menos 4 anos Que eu não a toco Eu vou interpretar do jeito que der Da forma mais genuína que der Eu sei que ela não vai ouvir Mas Nada mais justo Se eu faço pra quem eu não conheço Vamos fazer também pra quem a gente conhece né Desculpa esse clima chato mas Nem sempre é risada né Bom é isso aí Eu vou fazer um corte aqui pra mim Pegar a guitarra Tá bom? É isso aí pessoal E espero que da próxima vez seja pra Alguma notícia mais Mais feliz Ou menos triste Tá bom? Tá bom? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Eu vou te falar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.